Foi no cruzamento das ruas Santo Antônio e Itacolomi, no bairro La Salle, em Pato Branco. Se envolveram na colisão uma motocicleta, 150 cilindradas e um automóvel. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas. A mulher que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos e foi encaminhada a casa hospitalar com suspeita de fratura em uma das pernas. A passageira da motocicleta sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade. A condutora do automóvel não se feriu.